E o que causa o ódio dos irmãos de José é o fato do pai decidir amar a José. Quem é pai aqui? Quem é mãe? Levante a mão pra me ver, levante a mão pra me ver. Lá em casa eu tenho uma princesa, a missionária Nicole, ela tem três anos, é pentecostal igual o pai. Agora está vindo o Nicolas Samuel, Deus usou o pastor Leonardo aqui pra falar, seis meses, tá no forno, daqui a pouco ele chega. Todo pai, toda mãe, independente da quantidade de filhos que tenha, filho é filho. E o amor de um pai, o amor de uma mãe é incondicional para os seus filhos. Eu estou falando do amor de um verdadeiro pai, de uma verdadeira mãe. Independente da quantidade de filhos que você tenha, filho é filho. Eu chamo a sua atenção ao texto. Quando o texto diz que Jacó amava mais a José do que aos seus outros filhos, Perceba, o texto não está dizendo que Jacó negligenciava o amor para com seus demais filhos. Quando o texto diz que Jacó amava mais a José, o que o texto está dizendo é que Jacó identificou em José Características que lhe tornavam um filho mais chegado. Agora vem comigo, vamos contextualizar. Dentro desse texto, quando eu olho para Jacó, eu vejo a figura de Deus. Quando eu olho para José, eu olho para mim e para você. Pastor, por quê? A Bíblia diz, o evangelista escreve no capítulo 3, versículo 16, no evangelho de Jesus escrito por João, O texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, mundo fala de totalidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não sei quem vai pegar. Deus ama a todos, mas Deus só salva quem crê no seu filho Jesus Cristo Para todo aquele que nele crê. É dentro desta palavra que eu preciso dizer para alguém Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. Porém, Deus tem aqueles filhos mais chegados. João capítulo 1, versículo 12 diz O que me empolga de pregar esta madrugada É que eu estou pregando para uma multidão de filhos Uma multidão de filhos de Deus Você pode interagir com a pessoa que está do teu lado E diga, você é filho Diga, você não é escravo Diga, você é filho Diga para ele, você não é escravo Diga, você é filho de Deus E esta madrugada O pai já preparou uma mesa para você se assentar E eu tenho uma notícia para quem tem mão para levantar E boca para dar glória Quem o pai ama, o pai abençoa Quem o pai ama, o pai defende Quem o pai ama, o pai promove Quem o pai ama, o pai protege Quem o pai ama, o pai corrige Quem o pai ama, o pai presenteia Tem gente que ficou com raiva de você Porque o pai decidiu fazer uma túnica Com a tua medida Com o teu tamanho Ele preparou para você Tem gente que queria receber ela No teu lugar E alguém diz, não A túnica não era para José A túnica era para Rubem Mas o pai dá a capa para quem ele quer O pai dá a túnica para quem ele quer E eu tenho uma notícia Para alguém que vai acordar A barra da Tijuca Esta madrugada Deus escolheu você Preparou uma túnica para você Esta madrugada É a madrugada que você vai sair daqui Abençoado pelo pai Se tem alguém que acredita na bênção de Deus Faz o barulho que o diabo não gosta Esta madrugada que você vai sair daqui